Bom, vem falando assim, na figura temos um aparelho com três discos, C centenas, D dezenas e U unidades. E ele diz aqui que o visor mostra um número a partir do qual é calculado, aí tem essa fórmula. Bom, essa fórmula aqui é a fórmula que vai ser usada, 10 mais C menos D mais U. Bom, e ele diz que tem um problema aqui no segundo parágrafo, esse problema não vai ser importante para a primeira pergunta que é a letra A, que é essas questões, nós vamos usar só a letra A. Então, na primeira, na letra A, fala assim, qual é o número de controle quando o visor é 804? Fala assim, a fórmula, por exemplo, ele dá um do número 794. Um exemplo, a fórmula é 10 mais C menos D mais U. Então, tem que somar, o da centena é o 7, o da dezena é o 9, e o da unidade é o 4. Aí tem que fazer a conta, 17 menos 9, 17 menos 9 dá 8, 8 mais 4 dá 12. Então, ele diz isso aqui que dá 12. Então, ele poderia usar outro exemplo, um outro número. Vamos dizer o número 543. Então, como é que vai ficar 10 mais o C, que é 5, menos o D, que é o 4, mais o U, que é o... Não, perdão. Então, menos o D, que é o 9, o D aqui é 9... Ih, perdão, estou usando o número de cima. É o número aqui, 4 mesmo. Ó, é 4. O D é 4, está aqui, ó. 10 mais o 3, então é 10 mais C menos D mais U. Então, é 10 mais 5 menos 4 mais 3. 10 mais 5, 15. 15 menos 4 dá 11. 11 mais 3, então esse número daria 14. O número que vai ser feito aqui, nessa fórmula, é 804. Só isso. Ou seja, vai colocar o 8, o 0 e o 4 aqui. 804 fazer a conta.